Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho de notícias aqui pra vocês. Galera, hoje tá bombando de notícias, sim. Temos algumas novidades no Free Fire, muito maneiras mesmo. Eu me animei bastante porque era uma coisa que faltava bastante tempo, muita gente pedia aqui no Free Fire. Então se você tá curioso e quer saber, eu já vou falar. A primeira coisa que você tem que fazer pra me ajudar é dar like nesse vídeo pra sempre ter vídeo aqui no canal. Então dá like no vídeo, vamos pegar uma meta aí, uma meta de 500 likes. Eu duvido você conseguir dar 500 likes, porque se esse vídeo aqui pegar 500 likes, vai ter uma paródia com a Bibi Tato essa semana. Então ó, 500 likes aí, uma paródia com a Bibi Tato essa semana. E vai ser uma música da Anitta. Então eu quero ver se você adivinha qual é a música. Diz aqui nos comentários, fechou? Pra isso ó, like. E se você não tá inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra sempre estar recebendo vídeo. Beleza? 5h15 da tarde, vídeo novo. Então meu irmão, vamos começar aqui. Vou clicar logo aqui ó. As notícias são o seguinte, meu irmão. Até que enfim, balancearam aí a besta aí, no caso, a, 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 essa arma aqui ó. Cadê, cadê? Crossbow. É porque aqui a tradução ficou como besta. Ou, é besta mesmo, é besta. Eu conheço como besta, meu irmão. Se tem outro nome aí, vocês me dizem aí. Então vamos lá. Estou pegando essa notícia aqui no site do Free Fire Mania. Muito obrigado a Free Fire Mania. E vamos lá, dando crédito pra eles, sempre com notícias. Ó, a Garena acabou de divulgar e diminuiu a crossbow pelo mapa. Sim, vai ter menos crossbow até que enfim, porque pô, eu não jogo crossbow, achava crossbow toda hora. Depois da atualização de outubro, eles deixaram ela explosiva. Nossa senhora, meu Deus do céu, a Garena tá querendo acabar com o jogo, né? E aí, achou que a arma ficou super forte, decidiu balancear aqui. E agora, meu irmão, ela não vai estar mais apelona. Olha aqui ó, vai ser mais raro de se encontrar, tá vendo? E as coisas que você coloca nela, ó, agora é mais fácil de encontrar. Descarga elétrica e o carregador espiral, pra você colocar nela aí. E talvez, você que jogue com ela, consiga fazer muita coisa. Eu não consigo jogar com ela, eu não gosto, acho muito lento. E uma coisa que eu comecei a gostar agora, eu comecei a jogar melhor de 12, mano. Tô jogando bem daquela 12, da 12 antiga. Tô começando a gostar. Eu gosto muito da P40, mas a 12 também é muito maneira. Próxima notícia, vamos lá. Confirmado aqui ó, confirmado o quarto slot de habilidade. Até que enfim, isso eu esperei muito, mas muito tempo. Porque, de vez em, as minhas habilidades, galera, se você olhar aqui ó. Se você olhar, as minhas habilidades do meu personagem, eu vou entrar aqui ó. É, eu entrei até errado, não é aqui o Sorte Royale, é personagem. A minhas habilidades é, eu tenho a habilidade aqui do Hayato, eu tenho a habilidade da Moku e eu tenho a habilidade da Paloma. Mas, quando eu jogo solo, eu tiro a habilidade dela e coloco a habilidade da Kelly, que é a habilidade de corrida, tá vendo? Quando eu jogo solo. Quando eu jogo, eu jogo squad, aí eu boto de novo a da Moku. Então, me diz aí, diz aqui nos comentários, qual a melhor combinação de habilidade. Eu preciso que você me diga qual a melhor combinação, porque eu tô testando também. Então, eu preciso que você me ajude dizendo qual a melhor combinação de habilidade. A minha é essa. Então, pelo que nós sabemos agora, vai ter uma nova. Então, talvez eu consiga colocar a da Kelly também, eu consiga colocar outras que sejam mais legais. Então, ó, a Garena já avisou que na próxima atualização já vai ter, acreditamos, ó, vai ser de dezembro, entendeu? A comunidade plorou, suplicou, isso aí, tudo que eles estão falando, que eu acabei de falar agora. Atualmente, temos 20 personagens, entendeu? E teremos 21 no começo de novembro, que vai sair um novo personagem com uma nova habilidade. Então, agora, vamos colocar uma nova habilidade, vão ser 4 habilidades, até que, enfim, a Garena resolveu colocar isso. E vai ser muito maneiro. Espero que continue aí. Nossa, 4 habilidades vai ser mais que tudo, malandro. Então, ó, muito boa notícia. Então, ó, galera, me diz aí nos comentários qual é a melhor habilidade, qual é a sua habilidade. Deixa eu vir aqui rapidinho, botar aqui pra eu não ficar chamando. Pronto. Então, me diz qual a sua habilidade, fechou? As três melhores que vocês mais jogam. Estou esperando você me dizer aqui nos comentários. Estou esperando você também dar o like no vídeo. Dá like. Vamos bater nossa meta de 500 likes, porque vai ter paródia da Anitta com a Bibi Tato. Aqui no canal. É isso mesmo, escrevi uma paródia e a Bibi vai cantar e a gente vai gravar aqui e vai colocar aqui no canal. Então, vamos lá. Deixa o like no vídeo aí, quentão. Não sei ainda também se vai ser paródia de Minecraft ou vai ser de Free Fire. Você me diz aí também. Se você prefere de Minecraft, vou fazer ela no Minecraft. Se você prefere de Free Fire, vou fazer ela no Free Fire. Eu acho que eu prefiro um pouquinho no Minecraft essa paródia. Mas você diz aí então. Beleza? Vamos lá. Próxima notícia. Nova troca de pets no Free Fire. Sim! Outra coisa muito boa que estão dizendo que vai ter. Agora, galera. O que acontece? Vocês estão vendo aqui meu pet? Eu não gosto desse pet. Mas a habilidade dele é melhor. Não tem como a gente achar que não. A habilidade dele é melhor. Entendeu? Aqui, ó. Tudo bem que eu tenho a Paloma também, né? Mas mesmo assim. Você vê aqui no pet, ó. Eu tenho alguns pets. Eu tenho o Shiba, eu não tenho. Mas eu tenho o Gato. Que não serve pra nada. Mas eu tenho também esse daqui. Que também não, eu não tenho. Eu tenho essa daqui. E tem o Pandinha, certo? Que é o meu irmãozinho. O Pandinha, ele tem a habilidade aqui, ó. De recuperar set de vida e tudo mais. E não sei o que. Ela aqui, 45 de espaço. Eu acho que eu prefiro ela. E, mano, mas se eu puder botar o Pandinha com ela, com o bagulho, eu acho muito mais legal. Porque eu gosto do Pandinha, tá ligado? Ó, eu gosto muito mais dele. Então, agora vai poder. Sim! Os desenvolvedores da Garena... Ô! Os desenvolvedores da Garena estão liberando a próxima atualização, cara. Vai ser... É... Habilidade do pet favorito que você vai poder escolher. Tipo assim, você pode botar a Raposa Prateada no Shiba. E assim com qualquer outro pet, você poder utilizar essa habilidade aí que você mais gostar. Cara, eles... A Garena disse também que eles podem ver que a equipe aqui tá trabalhando e dar um pet, um novo slot, um segundo slot. Aí você poderia usar duas habilidades também. Só que isso daí vai demorar, porque a Garena vai precisar de ter muitas habilidades de pet. Para pra pensar o seguinte. Quanto tempo a Garena demorou pra colocar um quarto slot? Ela teve que ter 21 pets. 21 pets não. 21 personagens com habilidade. 20? 21. Então, tipo assim, o que que vai acontecer? Ela vai colocar? Provavelmente. Mas eu acho que vai ter que ter pelo menos aí uns 10, 15 pets pra ela começar a colocar. Porque são muito poucas habilidades, então eu acho que ela não vai colocar tão cedo. Mas vimos aí que vai colocar pelo menos habilidades do pet. E isso é uma coisa muito boa. Muito legal. Eu vou gostar bastante de usar a habilidade de um pet. Usando o pet que eu mais gosto, que é aquele pet do ursinho lá. Pimpão. Pimpão. Vamos lá. Corre! Pegue agora a brinde no Twitter Free Fire. Sim, conseguimos chegar a 200k de seguidores do Twitter. Lembrando também que a Garena tá fazendo pro Facebook. 15 milhões vai ganhar algumas coisas também. E conseguimos chegar aí. E a Garena deu 5 tickets de incubadora e 5 tickets de diamante royale. Então se você não entrou ainda, entra agora que você vai pegar. Saiu hoje essa notícia. Saiu hoje essa notícia aqui, ó. Terça-feira, 7h10 da manhã. Então você já pode pegar aí os teus tiquetezinhos. Sim, eu já peguei o meu aqui, ó. Minha recompensa aqui, ó. De ter 5x5. Tá vendo aqui? Eu já peguei meu bagulho. Coletei tudo aqui. Fechou. Vou apagar logo tudo aqui, ó. Vou apagar logo tudo. Peguei aqui minha recompensa. Certo? Certo. E então o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui tentar ver se ganhou alguma coisa. Eu acredito que dá pra ganhar. Porque olha só. Se você ver, eu tô com 140 de luck. Então é uma coisa muito boa. Então vamos rodar aqui. Vamos esperar. Vamos ver se ganhou alguma coisa. E... Ganhei uma asa de murceu que eu já tinha. Então, ó. Também é bom porque eu já ganhei aquele negocinho lá. Que eu posso trocar depois por outras coisas. Já tenho o guerreiro de abóbora também. Mas ganhei aquele estilhaço lá. Que estilhaço é sempre bem-vindo. Vamos ver se eu ganhei alguma coisa. O jovem camisa também já tinha. Não serve pra nada. Então vamos lá. Tô aumentando meu luck. Já tinha desse aqui também. Tô aumentando meu luck. Porque isso também é bom. Porque na próxima eu posso conseguir aí, ó. Tá bom. Não tem problema. Aumentei meu luck. Não ganhei nada. Então vou pegar mais um estilhaço aqui. Vou pegar mais um estilhaço aqui. Mais um títico de diamante. Quando sair diamante mesmo eu vou tá bombando. Então, ó. Outra coisa também que eu ganhei aqui foi incubadora que eles deram. Então vamos rodar essa incubadora. Aposto que eu vou ganhar comida de pet. Olha só. Nossa, calei minha boca. Ganhei uma agulhinha aí de troca. Olha, ganhei aí o vermelho planejante. Foi bom também. Valeu a pena. Ganhei títico de diamante. Ganhei o x-pay em dobro. Ganhei um negócio assim ali. Valeu a pena sim. Galera, a gente vai ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das novas atualizações do Free Fire. Eu gostei bastante, de verdade. Fiquei muito feliz com essas novas atualizações. Então não se esqueça de dar like nesse vídeo. Vamos pegar 500 likes nesse vídeo. Se você quer paródia da Anitta Cabibitato, ainda não adivinhou, escreve aqui nos comentários qual paródia vai ser essa, que é uma paródia da Anitta que tá muito maneira, muito engraçada. Eu espero que seja no Minecraft, mas você diz se você quer Minecraft ou Free Fire aqui nos comentários, que aqui no canal é você que manda. O patrão ficou maluco, meu irmão. Então dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou tentar aí, ó, vídeo novo todo dia às 5 e 15 da tarde. Alguns dias tá ficando sem, galera, que eu tô tentando organizar a minha vida. Minha vida tá muito problemática. Mas vídeo novo todo dia às 5 e 15 da tarde, fechou? Então é isso, galera. Até a Anitta Cabibitato com mais um vídeo. Falou, tchau, tchau. 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 Tchau.